Damas e cabalheiros, mete o meme do sapo aí na tela porque esse é um alerta para um novo time no top 10 do nosso Power Ranking. O quadro onde semanalmente a gente avalia com base em campo, bola e momento vivido os 20 times do Campeonato Brasileiro. Você tá vendo na sua tela os 10 melhores times do Brasileirão pós 13ª rodada e agora então na sua tela os 10 piores times do Brasil. Mas nada disso mais importa porque a gente vai falar agora sobre essa semana. A gente abre o Power Ranking dessa semana falando sobre o segundo e o décimo colocado. O Bahia do Rogério Ceni que venceu o Juventude do Roger Machado. Em dois tempos distintos, pelo menos na minha opinião. O Juventude superou o Bahia em alguns momentos na primeira etapa, conseguiu até criar uma excelente chance, uma chance flagrante de gol mesmo. Mas se nas outras partidas a falta de eficácia do Juventude foi por parar nos goleiros adversários, e a gente já falou sobre isso aqui, Vasco parou no Léo Jardim, no Palmeiras parou contra o Everton. E até mesmo na partida contra o Flamengo, que ganhou o Rossi, fez a sua melhor atuação nesse jogo especificamente. Nesse lance que eu tava falando foi o Gabriel Xavier que conseguiu interceptar uma bola que ia pra dentro do gol. A partida tava 0x0, então mudaria completamente o contexto do jogo. Já na segunda etapa, o Rogério Ceni no vestiário conseguiu manter a calma. Por quê? Porque o Bahia é muito certo do que vai fazer na partida, principalmente jogando na Fonte Nova. O time continua 100% de aproveitamento. São sete jogos com sete vitórias. O outro time que tá 100% como mandante nesse Brasileirão é o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem só cinco jogos no Mineirão. O Bahia vence e convence mais uma vez pela atuação na segunda etapa. Importante a gente falar sobre a participação do Everton Ribeiro, habitando aquele entrelinhas que a gente sempre fala aqui. E ele serve um belíssimo passe pro Tassiano. Tassiano que foi muito bem ofensivamente e defensivamente, mais uma vez, achei que deixou a desejar o Everton Ribeiro na compactação. Não foi muito bem. E o Tassiano na recomposição pelo lado esquerdo. De qualquer forma, é importante também ver o Cauli marcando gol depois de 14 partidas. O Bahia segue muito forte na disputa pelo título. Vaga na Libertadores é uma realidade nesse momento. Tem que manter o nível de atuação. Chegou um lateral esquerdo importantíssimo aí, o Iago Borduk, que vai compor mais esse elenco. Em um lugar onde o Bahia precisava de uma renovação nessa posição, o Bahia continua se fortalecendo, jogando muito bem e vai seguir nessa atuada. Antes da partida contra o Grêmio, era completamente inimaginável. A gente falar sobre um empate do Palmeiras contra o Grêmio e também falar que o time do Abel Ferreira ganhou um ponto ao invés de perder dois. E claro, isso só acontece por conta das circunstâncias do jogo. O Grêmio abre o placar com o Pavon logo no comecinho da partida, depois de uma falha do Marcos Rocha, e amplia. Um 2x0 de pênalti convertido pelo Cristaldo, faltando pouco menos de 15 minutos para acabar o jogo. Só que aí a gente precisa falar sobre algumas escolhas do Renato Portaluppi. Ele tira um atacante, coloca um zagueiro, também faz outras alterações que recuam muito a equipe do Grêmio, chamam o Palmeiras para dentro da sua defesa. E aí a gente está falando de um Palmeiras do Abel Ferreira, que compete, compete e compete mais um pouquinho. E foi assim que o Flaco Lopes fez o 2x1 e o Estevam, com um gol de placa em Caxias do Sul, deixou tudo igual. Por isso, conquista um ponto, 15 minutos ali, basicamente o Palmeiras conseguiu levar esse ponto fora de casa, importantíssimo para um time que tem aspirações de título no Campeonato Brasileiro. Agora, algumas escolhas a gente precisa falar. Escolhas do Abel Ferreira, que é bem verdade, tinha 10 desfalques para essa partida, algo que atrapalha muito, mas não só o Palmeiras e todos os times do Campeonato Brasileiro. Só que mesmo assim, ele poderia ter escalado o Mike na lateral direita, ao invés do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, excelente jogador, eu acho que funciona muito bem, até mais como zagueiro, porque ele não tem mais tanto fôlego para subir, mas ele acabou optando pelo Marcos Rocha ao invés do Mike. Então, é uma escolha que eu questiono. E também o John John, que é verdade, foi bem contra o Corinthians, ele entrou muito bem, mas exercendo uma outra função. Quando ele precisa articular, fazer o time do Palmeiras funcionar, ele não vai muito bem. De qualquer forma, o Palmeiras é o terceiro colocado da nossa semana e segue firme na briga pelo título do Brasileirão. Aparecendo pela primeiríssima vez aqui no nosso Top 10, está o Criciúma do Claudio Tenkat, um time que vem em plena evolução no Campeonato Brasileiro. E acho que isso fica muito claro quando a gente pega o retrospecto recente, né? São cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma única derrota para o São Paulo, jogando fora de casa. Um adversário duríssimo, que de fato ditou o ritmo daquela partida, do início até os acréscimos, quando o Giandrei falha bizarramente. Mas mesmo assim, o Criciúma não conseguiu chegar ao gol de empate. Mas eu falo em plena evolução, não só por conta dos resultados, mas principalmente pelo desempenho. Nesse retrospecto recente de cinco partidas, tem alguns bons jogos aí. Como, por exemplo, contra o Botafogo. O Criciúma praticamente anulou a ofensividade do time do Arthur Jorge, marcando os meio-campistas dele em encaixes individuais. Tal qual já tinha feito também o Atlético Paranaense. Se deu muito certo, o Criciúma repete essa dose e limitou o Botafogo a duas chances, né? A do gol e uma outra também, as duas em bola aérea. Isso aqui tem que ser dito pelo chão. O Criciúma foi muito superior e ofensivamente acaba vencendo o jogo por 2x1. A gente vai então para a partida contra o Internacional, onde o primeiro tempo não foi muito legal. Mas o Claudio Tenkat mostrou toda a força do seu trabalho, né? Um técnico que está no Criciúma desde 2021. Tem esse elenco na mão, ele promove a entrada do Felipe Matheus e depois entram Éder e também Yannick Bolazzi. O Criciúma chega ao gol de empate e poderia até mesmo ter vencido aquela partida se não fossem as seis defesas do Fabrício, goleiro do Internacional. E mais recentemente, um bom desempenho contra o Cruzeiro. Principalmente, mais uma vez, na segunda etapa. Teve uma pressão do Cruzeiro nos minutos iniciais e, de fato, até me surpreendi que o Criciúma não sofreu gols nessa partida. Até porque a última vez no Brasileirão que esse time não tinha sofrido gols, vocês vão lembrar naquele 4x0 contra o Vasco, fatídico jogo do girinho do Bolazzi. De qualquer forma, passa em branco no primeiro tempo e aí sim, logo nos minutos iniciais, o Bolazzi marca o gol e o Criciúma cresce na segunda etapa. Mais uma vez, com a entrada do Felipe Matheus, o Cruzeiro, a gente vai falar sobre ele, foi abaixo nessa partida. Mas, de qualquer forma, não tem como tirar o mérito desse time, que poderia até mesmo ter feito uma vitória mais elástica se não fosse a boa atuação do Anderson. Me agrada demais esse time do Criciúma. E quem sabe, agora eles já estão longe da zona de rebaixamento, quem sabe eles podem sonhar até mesmo com uma vaguinha na Sula. Seria incrível. Fim da invencibilidade de 4 jogos do Fortaleza, que cai no nosso ranking, mas tem que ser dito aqui que a expulsão do Hércules condicionou completamente a partida. Não quer dizer que o cartão vermelho foi injusto, até porque, pelo menos na minha opinião, o Hércules deveria ter sido expulso. Mas mudou a história dessa partida, que começa com o Vasco muito mais presente no campo de ataque, mas sem fazer o Fortaleza sofrer tanto defensivamente. Vou lembrar aqui de duas intervenções do João Ricardo no mesmo lance, perto dos 20 minutos. O João Ricardo vem entregando muito no gol, um cara que dá uma solidez defensiva gigantesca para esse time do Fortaleza, que nessa partida especificamente não estava conseguindo encaixar os ataques. E aí quando finalmente o Breno Lopes tem uma boa oportunidade, que o Leo Jardim faz uma boa defesa, aí logo parecia que o Fortaleza poderia se encontrar a partir daí. Só que vem a expulsão para mim, já falei justo aqui, completamente imprudente a entrada do Hércules. E logo na sequência, minutos depois, o Matheus Cocão acerta um chute de raríssima felicidade. O Voivoda até tenta mexer ali no intervalo, mas juntam alguns fatores. O banho de água fria quer se tomar um gol nos acréscimos do primeiro tempo. A expulsão, e historicamente em São Januário, tem sido muito difícil para o Fortaleza jogar no Rio de Janeiro. E aí acumula mais uma derrota agora. O 2x0 veio uma jogada de bola aérea, inclusive um levantamento que eu vi, que os últimos 11 gols sofridos pelo Fortaleza, 8 foram em jogadas de bola aérea pelo alto. Então aí está um ponto de atenção. Aliás, já foi um ponto de atenção em outros momentos da temporada. E agora, mais uma vez, volta a preocupar. E a gente tem que detalhar aqui também a campanha do Fortaleza fora de casa, que na temporada passada não foi aquelas coisas. Era 37% de aproveitamento só jogando longe do Castelão. E nessa temporada está ainda pior, ali por volta dos 25% jogando longe dos seus domínios. Só que agora o Fortaleza volta ao Castelão para enfrentar, de fato, o pior visitante do campeonato brasileiro, que é o Fluminense. Tem seis jogos, nenhuma vitória, o pior saldo de gols. Então, para mim, esse caso especificamente, uma vitória é inegociável. As últimas duas partidas do Red Bull Bragantino mostram para a gente que a posse de bola é só um número se não for colocada em um contexto. E aqui eu explico. Começando pela partida contra o Cuiabá. Quando o Bragantino teve 66% de posse de bola, finalizou 15 vezes, mas não conseguiu tirar a igualdade do placar. E só da gente bater o olho nesse mapa de finalizações, fica óbvia a dificuldade que teve o Bragantino de invadir a grande área do Cuiabá e poder finalizar mais limpo. Foram muitas finalizações de fora da área que não geraram perigo para o gol do Walter. Algo que foi completamente diferente na partida contra o Atlético Goianiense, que logo na primeira etapa o Bragantino teve 60% de posse de bola e liquidou a fatura. Três gols do primeiro tempo, todos eles de dentro da grande área. E aí você me pergunta qual foi a grande diferença entre esse e o outro jogo. E para mim é muito simples. A primeira diferença eficácia do Bragantino, que a gente já tratou aqui, é um problema, tem sido um problema nessa temporada, mas principalmente a presença do Eduardo Sacha. Contra o Cuiabá ele ficou fora do jogo por conta de uma virose, mas ele volta contra o Atlético Goianiense e ele, por mais que ele seja o melhor finalizador desse time do Bragantino, ele não participou com gols, mas participou com algo que ele faz muito bem. É um centroavante de movimentação, ele atrai marcação e abre espaço para que Elinho e também o Lincoln, que marcou dois gols ontem, possam atacar esses espaços na defesa do adversário. Não, a toa, o Eduardo Sacha serviu duas assistências contra o Atlético Goianiense. O detalhe é para o Elinho, o principal jogador do time, que viveu sua temporada com mais participação em gols na carreira, só que ele recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso contra o São Paulo. O Bragant enfrenta o São Paulo fora de casa e eu acho que pela junção desses dois fatores, jogo fora de casa sem o seu principal jogador, eu coloco o São Paulo como favorito nessa partida. E eu já aproveito para falar um pouquinho mais a respeito do Cruzeiro, que tem um grande objetivo para ontem, tentar nivelar as rotações do Mineirão e fora de casa. Porque como visitante, nesse campeonato brasileiro, a gente está falando de um Cruzeiro que tem oito jogos com uma única vitória, dois empates e cinco derrotas. Detalhe, você vai lembrar que estava aqui no último episódio, que a gente já alertava sobre esse problema fora de casa, até mesmo antes da derrota para o Flamengo. Veio mais uma derrota contra o Criciúma, onde, para ser bem sincero com vocês, eu achei que essa sina jogando como visitante ia acabar ali no primeiro tempo, porque o Cruzeiro teve bastante volume ofensivo, né? Foram onze finalizações, mas aí a gente esbarra num velho problema também desse time do Cruzeiro, que a gente espera de verdade que seja solucionado com a chegada dos reforços, que é a eficácia desse time, né? Sempre muito abaixo. O Matheus Pereira trabalhou muito bem com o Arthur Gomes no primeiro tempo, mas o Cruzeiro não chegou ao gol. E aí vem um baldaço de água fria, logo com 30 segundos, o gol do Bolazzi, que teve colaboração de alguns jogadores. O primeiro deles, o Palacios, completamente fora de ritmo, eu de verdade não entendi a escalação dele, claro que o Willian estava suspenso, mas o Gasolina, que não é um primor, mas pelo menos estava com ritmo. Então, o Palacios dá um distanciamento social absurdo, o Marcelo Hermes consegue cruzar, e lá dentro da área, dois erros. Zé Ivaldo falhou, e também o Ramiro. Ramiro que fez um jogo péssimo, tão ruim quanto o do Lucas Silva, que foi substituído no intervalo. O Lucas Romero, coitado, correu pelos dois, na realidade correu pelos três. E aí, então, eu quero, além de falar sobre esse gol, acho que a gente tem que discutir outras escolhas do Fernando Seabro, como, por exemplo, tirar o Arthur Gomes, que eu já falei aqui, tinha ido bem no primeiro tempo, ao invés de tirar o Gabriel Verón, e a demora para colocar um cara de mais agressividade. Eu entendo que o Arthur é um jovem ainda, o Arthur Viana não vai, pô, entrar e decidir todos os jogos, mas acho que ele entrou ali, faltando dois minutos para acabar a partida. Dava para ter entrado um pouco antes, para dar mais agressividade para esse time do Cruzeiro. Detalhe aí que o João Marcelo tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O Neres vai para a zaga, a gente lembra que ele não foi muito bem contra o Flamengo, mas, de qualquer forma, eu imagino que atuando contra o Corinthians no Mineirão, onde, claro, o Cruzeiro é muito forte, eu imagino que o Cruzeiro é o favorito e vai ganhar esse jogo. Por mais que o Botafogo esteja invicto a três partidas, e das últimas dez só tenha perdido uma, eu preciso ser sincero e falar que o nível de atuação não vem me agradando tanto. Aliás, desde a vitória contra o Grêmio, o time do Arthur Jorge vem oscilando um pouquinho tecnicamente. E assim, a gente precisa destacar a parte positiva, porque mesmo diante dessa oscilação, é um time que vence. A competitividade é absurda, uma grande diferença de mentalidade, inclusive, da temporada passada para essa. Até mesmo quando o Botafogo não joga para vencer, vence, ou até mesmo arranca um empate nos minutos finais, como foi contra o Atlético Paranaense. E agora, sobre postura, nos últimos dois jogos, uma coisa me preocupou um pouquinho. O Botafogo marcou o gol contra o Vasco, e aí então as substituições do Arthur Jorge foram basicamente para chamar o Vasco para dentro da sua defesa. Ele tira Eduardo, Luiz Henrique, Marlon Freitas, coloca um trio de volantes, e o Vasco, que não tinha exigido nada do John até então, chega ao gol de empate. O Botafogo não conseguiu vencer um clássico que estava a ganho. Depois de ter marcado o gol, foram dois pontos perdidos. E aí então contra o Cuiabá, marca o gol logo no início da partida, num erro de saída de bola do Cuiabá, que o Botafogo aproveita muito bem, e faz um a zero. E o próprio Arthur Jorge falou na coletiva, que o time baixou um pouco a intensidade, ficou esperando demais o Cuiabá, que veio para dentro, foi exigir o John mais para o finalzinho da partida. E aí então o Lucas Alter faz um pênalti muito infantil, assim, absurdo, um jogador profissional cometer um pênalti, um empurrão nas costas, fora da jogada, comete o pênalti, o Isidro Pita marca o gol de empate. O segundo tempo ninguém foi melhor que ninguém, e aí a gente volta a falar sobre a competitividade do Botafogo, que no perfume do suor, não foi brilhante, mas no perfume do suor chega aos três pontos, importantíssimos, mais uma vez, para continuar brigando lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que para as pretensões do time do Botafogo, eu não estou esquecendo dos desfalques, tá? Os desfalques, sim, fazem muita falta. Só que eu estou falando aqui sobre postura, eu acho que para as pretensões desse time, a postura em alguns momentos precisa ser diferente. Lembro bem de ter falado isso aqui, calma, é uma oscilação natural de um início de trabalho do Zubeldia e o São Paulo, questão de tempo, mas vai voltar para os trilhos, e de fato voltou, com três vitórias consecutivas. O nível de atuação do São Paulo, que a gente estava acostumado a ver no início da passagem do Zubeldia, foi recuperado, pelo menos na minha opinião, naquele 3x1 contra o Bahia do final de semana, né? Só que o 2x1 contra o Atlético Paranaense trouxe algumas coisas muito interessantes. Primeiro de tudo é o São Paulo, é muito simbólico que seja o São Paulo o time a derrubar a sequência invicta, né? Um time que não tinha perdido ainda na Liga Arena em 2024. É muito difícil jogar lá, e por que eu falo que é simbólico ser o São Paulo? Porque em 2023, no Brasileirão, foram 19 rodadas como visitante e 11 pontos conquistados. Agora, em 2024, o São Paulo já tem os mesmos 11 pontos em 7 jogos fora de casa. É um time que tem vencido seus jogos em casa e não tem perdido fora. Essa aí é a conta do campeão brasileiro. São Paulo vai ser campeão brasileiro? Eu, sinceramente, não sei. Se coloca como um dos postulantes ao título, só que o pulo do gato aí, pelo menos na minha opinião, é a profundidade de elenco do São Paulo. A gente lembra, né? Nos jogos que o São Paulo perdeu contra a Vasco e Cuiabá, foi justamente quando o Zubildia teve que mexer no time. Os jogadores que entraram não mantiveram o nível de atuação. E a janela de São Paulo não promete ser muito agitada, né? Hoje a diretoria fala em Alexandro e também o Thiago Mendes, mas são jogadores de muita qualidade, mas não são caras que chegam para dar mais profundidade para esse elenco. Então, quando chegar o momento de decidir entre Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, talvez o São Paulo não tenha fôlego para se manter em todas as competições e opte pelas Copas. Claro que a gente está fazendo uma projeção, porque se falar de 11 inicial, esse 11 inicial de São Paulo bate de frente contra qualquer time do Brasil. Aí você pode colocar Palmeiras, Flamengo, o time que você quiser no bolo, porque o São Paulo é muito forte. O Flamengo não só sobreviveu, como cresceu nesse período da Copa América. Aliás, uma coisa que eu preciso falar aqui, pelo menos é a minha opinião, que esse time alternativo que o Tite montou aí tem mais a cara do Tite do que o próprio time titular do Flamengo, com De Arrascaeta, De La Cruz e companhia. Claro, eu não estou falando que esses caras são melhores tecnicamente, porque é óbvio que eles não são. Porém, eles são muito mais competitivos, principalmente sem bola. Algo que o Tite valoriza demais. Eu tenho certeza absoluta que isso tem interferência direta nos resultados. O Flamengo, desde que começou a Copa América, só tem uma derrota e um empate. O resto, só vitórias. Deixou cair aí pelo caminho só cinco pontos em um período que era de muita desconfiança por parte do torcedor do Flamengo, que não sabia se esse time alternativo ia entregar. Importantíssimo, não só pela liderança isolada do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa falar também sobre essa profundidade de elenco que o Tite ganha, com soluções que já estavam lá e estavam sob muita desconfiança. Como o próprio Wesley, a gente vai falar agora do 4x2, o recital, o baile. Foi uma humilhação esse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que inclusive o placar não resume exatamente o que foi a partida. Era para o Flamengo ter ganhado até de mais de dois gols de diferença e teve muita participação de um cara que até então estava completamente desacreditado. O Wesley foi um cara que cresceu, assim como o próprio Gerson, que assumiu um posto de protagonista máximo desse time do Flamengo ao lado do Pedro nesse período da Copa América. A gente viu movimentos muito coordenados e um time alternativo, o que mostra que o trabalho do Tite é excelente, excepcional. A gente viu o Luiz Araújo centralizado, o Gerson saindo da direita para o centro e o Wesley atacando o corredor. Ou seja, a gente viu um time muito bem orquestrado. E é uma fase absurda. Os titulares voltam, vão jogar e o Flamengo vai brigar forte por todos os títulos. Pode colocar aí na conta. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e também Copa do Brasil, porque, como dizem por aí, o Coisa Rua embultou. E agora então está na tela para vocês a lista dos 10 melhores times do Brasil pós-14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já justificou 1x1, então vamos agora para os 10 piores times do Brasil que eu não justifico. Mas, claro, eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, reclamações, todas elas aqui nos comentários. Eu vou responder, mas, claro, só se você deixar seu like e se inscrever no canal sempre depois de ativar o sininho das notificações.